Já de atuação, a gente é ponto de cultura, é pontão de cultura, nós também somos certos referentes de livros humanos reconhecidos pelo governo federal. A gente, nesses oito anos de caminhada, tem tido, infelizmente, como um grande ponto dessa nossa caminhada com os sujeitos humanos, infelizmente, enfrentar a violência, a demanda, ela é a que a mais aparece para a gente estar enfrentando e tentando que ela vá de alguma forma com apoio às famílias e tentar estar direcionando de algum jeito essas situações de violência. Então, a gente está sediado em Nova Iguaçu, estava sediado em Nova Iguaçu, estive de mudança para Japerico. A gente compõe o Fórum para o Desenvolvimento da Bachada, que foi proposto pelo Instituto Municipilinar da Rural, que fica no Instituto de Nova Iguaçu, na posse, que estava aqui sendo representado pelo professor Alexandre Fortes, que é o diretor do IEM. A gente quer agradecer a vereadora, a mandata a vereadora aqui, Gênes, a iniciativa da abertura desse espaço, desse debate, de um tema que é tão claro para a gente, que é a educação. Principalmente para mim. A gente acredita realmente, para mim que sou professor, né? Eu trabalho com a garotada dia a dia, Eu percebo as modificações, as mudanças, que às vezes ocorrem com alguns alunos, na sala de aula, uma percepção, tanto quanto torna e torta do que é o correto, e do que é correr atrás de uma vida digna, e muitas vezes, o meu entendimento é errado, o que é o direito, o que é o sucesso. Eles veem que a gente percebe muito o poder e o sucesso. E essa garotada que começa a ter um acesso a uma violência que está sendo importada, no início do Rio e para cá, de uma forma muito mais clara, muito mais forte, o tráfico de drogas, a gente começa a perceber, a receber o poder, né? E a ostentação que traz o tráfico. E a gente percebe, nisso que a gente, como instituição, a gente trabalha tudo na ponta, trabalha tudo com essas famílias, como vocês viram no vídeo. E é uma violência de jovem contra jovem. Não é uma violência de adulto contra adulto, de terceira idade contra terceira idade. É uma violência de jovem contra jovem. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E a gente acredita, estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que sou professor, mas é um entendimento que todos têm, é que o enfrentamento à violência tem que se iniciar com a educação. Não tem outro jeito, não tem outro modo. Então, a gente percebe que esse entendimento à violência, ele está muito influenciado na formação. E a formação de um jovem pode ser a diferença entre a vida e a morte dele. Então, a gente também quer estar aqui se colocando e informando que a gente está numa corrente para o surgimento de uma universidade federal da Baixada Fluminense. E esse movimento é muito forte. A gente já tem alguns deputados na LERJ, alguns deputados federais que já estão unindo forças. É uma das fundamentadoras de gêneros, se eu posso estar adiantando isso, que está muito firme nessa empreitada, de estar trazendo uma universidade federal da Baixada Fluminense. É realmente pegar o polo, pegar o IEM, ficar dentro da posse do nosso assunto, e transformar o IEM na primeira universidade da Baixada Fluminense. que já deve ser. Então, a gente já traz um nome, que é o FBF. Olha só que coisa bonita. Pega, não pega fácil? O FBF, Universidade Federal da Baixada Fluminense. Hashtag FBF. Vamos colocar isso no Twitter, vamos colocar isso no Instagram, por favor. E a gente está precisando muito do apoio popular para isso. Vou falar com os deputados, vocês conhecem os vereadores, de fazer pressionar os diretores de escola, pressionar os secretários, para que isso realmente aconteça, juntar essa corrente para que isso aconteça. A gente acredita que esses sejam os passos iniciais para a valorização dos jovens da Baixada. Se tivermos que ser valorizado. e a educação superior, como o professor Alexandre Fortes falou, é parte principal para que esse jovem se sinta valorizado, o homem morador da Baixada, e que, é claro, a sua família vai se sentir valorizada, ele vai se sentir gostando do local onde ele nasceu, do local onde ele vive. e a gente vive aqui, a gente vive, a gente vive, colega, é o mesmo, uma situação aqui na Baixada, muito visitada. As pessoas querem sair daqui, as pessoas querem ter uma formação e se mudar, as pessoas querem ir para a Madurena, as pessoas querem ir para o Amarechal Herpes, as pessoas querem ir para a Igreja, a Barada de Junca, o Poder Bom, não querem ficar aqui. Então, a gente, imagina, com a Universidade Federal da Baixada, a gente pode ter começado a oportunidade de ter essa molecada, que ser anotada de 16, 17, 18 anos, a estar se formando aqui e perceber que aqui eles vão ser valorizados. e começar a trabalhar aqui na Baixada para desenvolver. E, Gris, a possibilidade de ter um polo, de ter um campus da UFDF, do Instituto, para mim, é muito mais claro, é muito mais claro da realidade do que ter o polo da Rural que está lá e se conversa do Instituto. Então, eu acho que a gente tem que se unir nessa luta aí, eu acho que a gente tem que ajudar a gente nessa e, enfim, que mais ou menos isso eu gostaria de falar que, juntamente, o Black representante da deputada, a causa que é veementemente contra a redução da humanidade que é. Nós já afirmamos isso, não acreditamos que colocar na segunda casa na cadeia vai ser solução para alguma coisa. Porque hoje a gente vai estar discutindo a redução da humanidade da humanidade. daqui a 10 anos a gente vai discutir o cara de morte. Então, a gente vai começar a ir de outro jeito agora. Nosso peço muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos